Histórias, palestras com os autores dos livros, teatro, música. O mundo da imaginação vai além das páginas nas feiras promovidas pelo país para estimular o brasileiro a ler mais. O hábito da leitura não é comum entre os brasileiros. Comparado com países de alto nível de leitura, como a Finlândia, Canadá, Austrália, a gente lê pouco. A gente lê em média 4 livros por ano, quando os países mais avançados leem 8 livros por ano. E isso, no nosso caso, inclui os livros didáticos, que é uma leitura obrigatória. Mas ações que estimulam o contato com os livros tentam mudar esses números e fazer com que a população do país leia mais. Feiras do livro como essa de Brasília estão se tornando cada vez mais populares no Brasil. O mercado editorial estima que no ano que vem serão realizadas cerca de 70 em todo o país. Para os organizadores, elas são uma forma de mostrar a produção de autores e editores, mas principalmente de incentivar a leitura. As feiras normalmente têm livros para todos os gostos, novos e usados para crianças e adultos. Os organizadores também costumam promover oficinas, encontros com escritores e atividades que buscam conquistar para a leitura o público infantil. Eu acho que isso é de fundamental importância, né? Se você começa a ler já adulto, é menos provável que você seja um autor inveterado, a não ser que seja por um sentido profundo seu. A militar Ana Aparecida confirma que o incentivo desde cedo leva a criança a gostar de ler. Ela conta que foi assim com a filha de seis anos. Ela foi criada por uma babá que era tia dela e tinha um carinho muito grande, gostava muito de ler, de cantar. Então ela contava histórias para ela o dia todo, cantava muito com ela. Então quando ela foi para a escola aos quatro anos, ela tinha assim uma concentração incrível, uma habilidade muito grande para prestar atenção e aprender o que ela ouvia. A técnica de contabilidade Rosa Maria costuma reunir os cinco filhos todos os dias à noite para ler livros. Para ela, a leitura ajuda no desenvolvimento das crianças. Eles têm mais facilidade em aprender e assimilar, pensam mais rápido e acredito que a leitura os ajude muito nessa parte.